A equipe especial do basquete de Matão entrou em quadra na noite de sábado para o terceiro jogo pela Copa Revelar de Ribeirão Preto. Em uma partida de invictos, o time do técnico Flávio Liseu enfrentou o Beraba e apresentou um ótimo desempenho. Os jogadores animaram os presentes no décimo Chiosine e deram um show de entrosamento. O resultado de tudo isso foi o placar final, 83 a 54 para Matão. É reflexo da nossa defesa, né? A nossa defesa é uma defesa muito aguerrida, uma defesa que dentro de casa tira os espaços do adversário e a gente gosta de fazer isso para ter a bola fácil que é o contra-ataque. Erramos alguns, ainda tendem a entrosar um pouco melhor o nosso contra-ataque, mas soubemos aproveitar bastante bola. E hoje as bolas do perímetro de três pontos caíram muito hoje, né? A nossa equipe teve um sucesso muito grande nas bolas de três pontos. Isso é reflexo de um placar extenso, mas a equipe deles é uma equipe de muita qualidade, é uma equipe que alguns jogadores também não vieram, né? Devido à distância, mas a gente sabe que é uma equipe que estava invicta no campeonato e garantimos essa invencibilidade dentro de casa, que é muito importante para a gente. Para o lateral Ricardo, o bom desempenho apresentado em quadra se deve à união da equipe. É uma equipe que está vindo desde o ano passado junto, então a gente já tem um entrosamento, uma amizade, então cada um já conhece onde o outro vai, onde o outro está, então fica mais fácil de jogar. O próximo desafio de Matão será no sábado contra São Carlos. O time da cidade vai em busca de mais uma vitória no campeonato. Foi um jogo difícil, é uma equipe boa, eles jogaram contra o Braba, o Braba estava invicta, a gente também estava invicta, a gente mantém invencibilidade. Vamos para São Carlos sábado dia 17 buscar invencibilidade. Eu acredito em nossa defesa, eu acho que vamos ter um bom resultado de lá.